Então, a fera da informação tá solta, direto para o Centro Eletrônico da Notícia, Pri. Sempre temos atenta, bem informada, Priscila Andrade, atualizando números da Covid-19 pra nós, nesse momento, direto do Centro Eletrônico da Informação, Pri. É isso mesmo, Sérgio. Olha, a gente faz sempre um alerta quando traz o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. E agora, com essa boa notícia, que você inclusive abriu o programa, lembrando a questão da queda no número de óbitos. Mas vamos reforçar mais uma vez, didaticamente, pra quem tá em casa. O Estado de Sergipe estava apresentando aí o número diário de mortes de 25, 23, e agora estamos aí com a média de 20 óbitos por dia. Deu uma certa estabilizada, ou seja, o número de mortes, ou seja, de pacientes que têm uma gravidade e acabam perdendo a vida, de uma estabilizada. O que não quer dizer que a contaminação acabou. Pelo contrário, gente, a contaminação continua e cada vez mais o número de pacientes infectados tem crescido. Então, o alerta é continuar se cuidando, tá? Vamos conferir os números aqui na tela comigo, como a gente faz todos os dias no Balanço Geral Sergipe, utilidade pública. Já foram realizados mais de 83 mil testes no Estado. Os descartados são aqueles que deram negativo, 35.702. Os confirmados aí, como eu falei, aumentou, né, esse número de confirmação, 48.140. Em alta médica, mais de 25 mil pacientes. Em isolamento, mais de 20 mil. Internados, continuam fazendo tratamento. 696. Em UTIs, 276. Em enfermaria, 420. E, infelizmente, o número de óbitos já passa aí de 1.200 aqui no Estado de Sergipe. Vamos ao mapa do Estado, conferir os municípios, como a gente também sempre traz para você, acompanhar aí na cidade onde você mora. Será que seu município está com índice em crescente? Vamos lá. Aracaju, no topo da lista, com 25.091 casos. Na sequência, Nossa Senhora do Socorro, 2.391. Itabaiana, 2.340, como eu também já falei, se aproximando cada vez mais de socorro. Estância, 1.716. E aí, na sequência, São Cristóvão, Lagarto, Propriá, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora da Glória e Itabaianinha. Eu vou fazer, inclusive, um alerta aqui para os moradores de estância. Já, já, eu vou trazer uma informação mais apurada, mas, preliminarmente, a Justiça decretou que o prefeito de estância deve, sim, distribuir medicamentos para aqueles pacientes que têm prescrição médica para a COVID. Mesmo que tenham sintomas leves, esses medicamentos incluem a cloroquina, incluem ivermectina, incluem também o paracetamol. Essa foi uma determinação da Justiça com base no Ministério Público. E, daqui a pouquinho, a Prefeitura vai se pronunciar com a gente para explicar como é que vai ser esse processo. Não é distribuição de medicamentos em geral. É aquela pessoa que tem a prescrição médica, que tem sintomas leves, é aquela pessoa que está em casa, não precisa de tratamento hospitalar, tá bom? Vamos agora ver como é que está a questão dos leitos de UTI. Vamos aos leitos no estado de Sergipe, começando pelos leitos públicos. O UTI, com ocupação de 89,1%, dos 55 leitos, 49 estão ocupados. O Hospital Cirurgia, dos 20 leitos, 15 da COVID estão ocupados. O Hospital Universitário de Lagarto, dos 30 leitos da COVID, 25 estão ocupados. O Universitário de Aracaju, aqui no bairro Cidade Nova, pertinho da TV Atalaia, dos 14, 10 estão ocupados, o que corresponde a 71,4%. A novidade vem agora no panorama dos hospitais privados, que já é um reflexo, é consequência daquela reunião dos Ministérios Públicos com os representantes dos hospitais particulares. Hoje o mapa já vem dessa seguinte forma. Os leitos COVID, 28, 38 de ocupação, 190% e aí vem uma tabela a mais com os leitos de contingência, 18. Isso aí se refere ao Hospital São Lucas, o Hospital São Lucas adulto. No Hospital São Lucas pediátrico, o setor pediátrico, dos leitos COVID, 6, ocupação, 3,50%. Aí temos também na sequência o cirurgia, leitos do IP, são leitos privados, 19 leitos COVID, 18 ocupados e 0 leito de contingência. Na sequência, o Hospital Renascença, 10 leitos COVID, 11 ocupados, 110% e 1 leito de contingência. Ou seja, a tabela cresceu, tem uma especificação maior, leitos pediátricos, leitos adultos e o leito de contingência, que é aquele leito mais geral, caso a pessoa precise daquela transferência, como explicou a promotora de justiça, Elza Missano. E o trabalho aí continua para o diagnóstico da doença. Hoje nós vamos mostrar a realização de testes lá no município de Laranjeiras. Acompanhem como foi. E hoje a gente está aqui em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para fazer o teste rápido, em cada domicílio. E caso o teste rápido dê positivo, a gente leva o sangue para a UFSS para fazer o teste serológico, que vai identificar o anticorpo de GNDG, para saber como é que andam os casos na região. Após agora a Laranjeira, semana que vem, segunda e terça Aracaju, para concluir a primeira fase do projeto, é para o Sergito, que é um projeto que tem, além do interesse de fazer a testagem e determinar a prevalência da infecção, o Sars-CoV-2 aqui no Estado, também tem interesse de avaliar o perfil socioeconômico e as questões de vulnerabilidade, uma pesquisa contribuindo muito para os indicadores e para as políticas públicas do Estado de Sergito. Um trabalho muito bonito, não é? Testar, testar e testar, como dizem os cientistas. E em primeira mão, eu já trago aqui a informação de que a Universidade Federal de Sergipe vai testar as comunidades quilombolas, 600 integrantes serão testados para ter aí conhecimento se estão ou não com a doença. E na oportunidade também haverá distribuição de alimentos, Sérgio. Verdade, verdade, Pri. E também a testagem, esse trabalho, não só tão admirável quanto também necessário. Obrigado, Pri.